Olá, tudo bem? Onde você costuma procurar os seus recursos? As suas crenças, as suas habilidades, as suas capacidades, a sua força? Você procura esses recursos fora de você? Ou você reconhece que os verdadeiros recursos, aquilo que vai realmente fazer a diferença na sua vida, está dentro de você? Quando passamos a olhar para dentro de nós e reconhecemos que dentro de nós habita um ser de infinito potencial, nós mudamos completamente a forma de encararmos a vida. Porque nós começamos a perceber que as dificuldades já não são mais dificuldades, e sim desafios que só são colocados ao nosso redor para poder realmente extrair de dentro de nós os melhores e mais maravilhosos recursos que temos. Um ditado antigo costuma dizer Deus dá o frio conforme o cobertor. Na verdade, Deus não nos dá nenhuma dificuldade. É a nossa mente que atrai as dificuldades através das nossas crenças, através das nossas culpas, através dos nossos pensamentos, e especialmente do que sentimos acerca de tudo isso. É o nosso sentimento que cria uma frequência vibratória atraindo coisas que nós classificamos como dificuldades. Mas da mesma forma que atraímos essas coisas, que vamos julgar como dificuldades, existe dentro de nós os elementos necessários para superar essa dificuldade que nós estamos vivenciando. E esses elementos são todo o recurso de que nós precisamos realmente para vencer. Então, quando passamos a olhar para dentro de nós e reconhecermos que somos imagem e semelhança do Criador, que temos dentro de nós habilidades infinitas, muitas que nós realmente nem conhecemos porque nós não paramos para nos observar, nós começamos a reconhecer dentro de nós um potencial infinito de transformação. E a primeira coisa que podemos transformar é vigiar nossos pensamentos para que, através de pensamentos mais serenos, através de pensamentos mais equilibrados e mais conectados com aquilo que realmente desejamos, possamos atrair coisas melhores, possamos atrair e criar uma realidade melhor ao nosso redor. Então, perceberemos que os verdadeiros recursos não estão fora de nós, estão dentro. Nós podemos transformar a nossa mente em um grande ímã que atrai tudo o que desejamos. E tudo o que está ao nosso redor, ainda que tenha sido de forma inconsciente, foi desejado por nós. Ainda que nós não tenhamos pensado no assunto, foi desejado por nós através de nossos sentimentos. Então, eu deixo uma pergunta. Você busca seus recursos para crescer fora de você ou dentro de você? Você escolhe conscientemente o que você quer sentir acerca do universo e do mundo que você está criando? Ou você simplesmente passa a vida reclamando, passa a vida se lamentando, se vitimizando e, consequentemente, atraindo as consequências dos seus sentimentos? Reflita sobre isso e transforme a sua vida hoje. Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Se gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as suas redes sociais, para que esta mensagem possa chegar ao maior número possível de pessoas e você estará contribuindo para transformar o mundo em um lugar muito melhor. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço no próximo vídeo.